Música Oi gente, nós somos os finalistas do Batalha dos Confeiteiros, eu sou o Luiz Toledo Eu sou a Yara E tamo aqui hoje no Porchá Será que vai leite nessa baca? Vai né? Então, é uma delícia Luiz Força, vai, mexe rápido Música Vai lá, corre lá, toque Foi um intensivão na verdade, é quase uma faculdade A gente entrou, assim, caiu a fundo num lugar desconhecido Onde a gente não conhecia ninguém Onde a gente só tinha como experiência o nosso trabalho, nossos clientes Não sabia o que ia acontecer Não sabia o que ia acontecer, não sabia que provas viriam Não sabia o que viria pela frente Não conhecíamos o Buddy Então, a emoção de conhecê-lo Poderia ser um desastre A gente terminava uns gols achando que tava arrasando Ele vinha e dizia, não tá muito bom não É, exatamente Eu saio muito mais confiante do que eu entrei no programa De tanto desafio que a gente fez Tanto prazo curto Tanta pressão Eu me sinto apta a trabalhar sobre pressão A trabalhar em projetos maiores, mais grandiosos Com pessoas desconhecidas Que tudo isso a gente viveu Então a gente saiu, assim, muito mais maduro Com uma visão muito mais ampla do mercado Do que é o que o Buddy faz também E conhecer pessoas diferentes do Brasil inteiro Que fazem bolos É assim, foi uma sensação de dever cumprido A gente entregou todos os trabalhos A gente foi feliz em todos os trabalhos Eu e a área A gente trabalhava desde o começo Desde o primeiro programa juntos A gente teve uma construção da nossa amizade bonita Televisional, isso foi legal Isso Foi um afinal muito de um torcer pelo outro Não foi uma batalha de um contra o outro Foi uma batalha de nós dois contra o desafio É, eu acho isso A gente tomou forças E foi lutar E batalhar com os desafios que foram impostos pra gente Foi emocionante Todos os amigos juntos Muitos flashbacks Flashbacks De todos os homens que a gente passou nos episódios Foi muito bonito Foi um filme na cabeça É uma homenagem ao mesmo tempo É um fechamento de ciclo mesmo Foi a homenagem de hoje A gente relembrou tudo E encerramos essa página agora É daqui pra frente Isso, exatamente No capítulo Juntos Juntos, com certeza É difícil, né? Ela toma o espaço Eu sou espaçosa, querido Aceita que dói menos E orgulhosa de aprender De chegar até esse ponto E olhar pra trás E ver que uma história Foi contada de forma bem bonita É uma realização mesmo De sonho Tudo, tudo valeu a pena Então, Porchat, a gente queria te agradecer pelo convite Por estar aqui com você É um sonho estar no seu programa Uma caneca de presente Espero que a gente possa te agradar com uma surpresa que a gente está fazendo pra você A gente preparou um presentinho Que a gente consiga se redimir do busto É, a primeira coisa foi pra isso Pra gente se redimir do busto que a gente fez E a gente quer, com todo carinho Te presentear com o nosso trabalho Com o que a gente mais gosta de fazer Com o que a gente mais gosta do busto 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 que a gente mais gosta do 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 que a gente Obrigado.